5 atitudes que as mulheres procuram nos homens Eu sou Margareth Signorelli, coach de relacionamento e sexualidade e terapeuta em EFT Depois de Freud ter dito que apesar de ter pesquisado as mulheres por mais de 30 anos ele continuava não entendendo o que elas querem E Stephen Hawking, o astrofísico, ter dito que pra ele as mulheres são um eterno mistério O casal Gottman, que vem estudando casais há mais de 5 décadas separou 5 atitudes que as mulheres esperam dos homens Em resumo, para entender um pouquinho sobre elas Atenção! Quando ela quiser falar com você, desligue a TV, coloque o celular de lado ou se estiver no encontro, não fique olhando o que acontece à sua volta ou checando as outras mulheres Dê a ela sua atenção, porque pra nós atenção é igual a afeição Interesse! Quando ela quiser lhe contar algo e não pedir a sua opinião, não se preocupe em trazer soluções Mas minimizar o assunto ou fazê-la se sentir melhor Simplesmente mostre-se interessado, faça perguntas Se ela estiver desabafando sobre a mãe, sobre o chefe ou sobre uma amiga Mostre-se interessado com perguntas e questionamentos Pode parecer um detalhe, mas para as mulheres, olhos nos olhos significa conexão, respeito e atenção Ouça sem criticar! A crítica é um dos fatores que mais afasta os casais E ouvir é uma grande dádiva Aprenda a ouvir, ouça e escute E não se preocupe em responder antes que ela acabe de expor os seus pensamentos Empatia! Ser empático é entender as emoções da pessoa em determinada situação É se colocar no lugar do outro Deixe que ela fale, mostre seus sentimentos E se não souber o que dizer, diga Eu posso imaginar como você se sentiu Simples assim Se você tiver sua atenção nessas 5 atitudes Eu posso te garantir que você vai saber mais do que Freud e Stephen Hawking Pelo menos sobre o que as mulheres querem Compartilhe esse vídeo com aquele seu grupo de amigos que continuam dizendo que não entendem o que as mulheres querem Se inscreva no meu canal do YouTube Porque também terão muitos vídeos para explicar um pouquinho mais sobre as mulheres para os homens